Espectador do canal Atenção Notícias, seja bem-vindo a mais uma notícia do nosso canal. Assista o vídeo até o final, ative o sininho e deixe o seu like. O presidente candidato à reeleição Jair Bolsonaro compareceu no velório da rainha Elizabeth II junto com o pastor Silas Malafaia e a primeira-dama Michele Bolsonaro. Apesar do clima fúnebre, Bolsonaro não perdeu tempo e começou a fazer discurso eleitoral em pleno Reino Unido de luto pelo falecimento de sua monarca. Logo quando chegou a Londres, o presidente disse da sacada da residência do embaixador brasileiro que irá vencer as eleições 2022 no primeiro turno. Esse é o sentimento da grande maioria do povo brasileiro. Em qualquer lugar que eu vá, para quem conhece aqui ontem eu estive no interior de Pernambuco e a aceitação é simplesmente excepcional. Não tem como a gente não ganhar no primeiro turno, disse Bolsonaro aos seus apoiadores que estavam em Londres. Após o discurso, seus apoiadores começaram a gritar primeiro turno, primeiro turno. Em outra parte do seu discurso Bolsonaro disse, o momento que temos pela frente, teremos de decidir o futuro da nossa nação. A nossa bandeira sempre será das cores que temos aqui, verde e amarela. É totalmente inaceitável que um chefe de Estado comece a fazer discurso eleitoral em pleno momento de luto nas terras da rainha. E você espectador do canal Atenção Notícias, acha que Bolsonaro será reeleito presidente nas eleições 2022? Em quem você irá votar? Deixe nos comentários sua opinião. Bom, essa foi mais uma notícia do canal Atenção Notícias. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho e deixar o seu like. Até a próxima!